E aí, a gente escuta falar que cada plataforma é melhor para um objetivo, um tipo de produto acaba performando melhor. Dessas principais que você falou, Mercado Livre, Shopping, Amazon e Magalu, que tipo de produto vai melhor com cada uma delas? O Melly vai bem com tudo. Eu acho que, sim, se você pesquisar a barata de Madagascar e se você pesquisar a chocadeira de ovo, vai ter venda. Então, o Mercado Livre, a gente sempre usa o exemplo da chocadeira quando vai. É o que eu já vi. Porque é uma coisa que o cara fala assim, não, não consigo vender. Eu falo, cara, se não vende, se você pesquisou a primeira página do Mercado Livre e realmente não tem venda, é porque o teu produto não vende. Então, assim, aí tudo bem. O primeiro ponto que é legal a gente colocar, para todo mundo que está ouvindo, vocês têm a marca de vocês, então o Marketplace é o fim da busca. A pessoa vai quando ele quer comprar. Então, se você tem algo muito específico que as pessoas não compram de qualquer marca, que as pessoas não compram pelo produto, tipo, vou comprar um copo. Então, eu entro lá e vou buscar um copo. Não, eu compro, eu tenho que ter tênis. Um tênis da Nike, um tênis da Adidas, que dificilmente vai ter uma busca só um tênis, embora tenha um mercado grande, você não vai vender. E aí você vai falar assim, ah, mas é porque não vende. Não, é porque a sua marca não é conhecida ao ponto das pessoas tomarem a decisão de colocá-la na busca. Beleza, então aí eu vou combater com preço, com outras coisas. Então, só para a galera entender, porque às vezes vai ter alguém ouvindo, fala assim, ah, não, mas ele falou que isso aqui vende e eu não vendo. Então, tudo vende, cara. E o Mercado Livre tem um diferencial, que alguns canais estão começando a aceitar, por exemplo, categorias dentro de arma, de airsoft, de outras coisas, mas não aceitavam nada. Estão começando a liberar aos pouquinhos algumas coisas. Então, o Mel é um dos únicos canais que surfam essa onda. E até pouquíssimo tempo atrás, a gente pode colocar até dois anos atrás, ele era o único canal que aceitava sexy shop, por exemplo. Na categoria adulto, quando você faz uma busca, ele pergunta se você tem 18 anos ou fica bem escondidinho em mais categorias. É um mercado gigante. Então, um mercado gigante que ele nadava sozinho. Hoje a gente já tem no Magalu, hoje a gente já tem na Shopee, muito forte esse mercado. E a gente tem agora americanas também entrando nesse mercado, anunciou, a gente estava com eles, eles também comentaram. Então, assim, tem um mercado vindo. Então, o Mel é o rei do automotivo, começou muito lá atrás. Então, ele está extremamente indexado, compatibilidade dos veículos. Então, ninguém ganha nesse sentido deles. Quando a gente vai para uma Amazon, o que tem performado muito bem para a gente lá? Casa, decoração, ferramenta. O legal da Amazon é que todo mundo que tiver, a gente vai conseguir demonstrar agora, mas qualquer pessoa que acessar a Amazon Brasil, a Amazon.com só não tem, mas a Amazon Brasil tem. Se qualquer pessoa acessar do computador, ele vai ter um menuzinho chamado Mais Vendidos. E aí, ele consegue navegar nas categorias para ver os 100 itens mais vendidos daquela categoria ou subcategoria. Então, aí você começa a entender. Porque, às vezes, você vai ver um item que ele está com o Mais Vendido, ele tem uma avaliação. Embora não seja cultural do brasileiro avaliar, é uma cultura mais asiática, eles forçam mais isso. Você deve sofrer com os reviews. Você tem que dar produto para a galera fazer review, entendeu? A gente brinca, tem que ter uma cenoura. Daí, isso é uma troca. E no Brasil existe a cultura do... Está mudando, segundo o Google, mas no Brasil existe a cultura do marketplace não querer comprar essa avaliação. E, na verdade, isso prejudica. E o comportamento tem sido... Quero ver review agora, cada vez mais. Então, se não tem review, pode ser que não tenha mercado. Então, a Amazon vende bem esses produtos. Está vendendo bem automotivo, eles estão puxando muito bem. Então, a Amazon tem crescido de uma forma muito legal, com várias demandas diferentes, puxando algumas categorias legais. Magalu. O Magalu faz um esforço muito grande para que tudo se venda. Vocês vão lembrar das campanhas do Magalu, né? Tem no Magalu, tem no Magalu. Aí, tipo, entrava alguma coisa. Tipo, ah, liquidificador. Tem no Magalu, vai lá. Então, eles são muito fortes em brand. Eles usam a loja física muito bem. Bota a galera dançando, né? No TikTok e tal. Então, eles estão fazendo, fortalecendo isso. Eles querem usar o Marketplace, né? Que somos nós. Às vezes, a galera vai ouvir o termo 3P. É quando nós vendemos dentro do canal. Nós somos o 3P. E o termo 1P é quando ele mesmo vende. Então, o Magalu vendendo os produtos do próprio Magalu. Aí é o 1P. Então, o Marketplace ou ele mesmo vendendo. Eles estão usando o Marketplace para trabalhar os produtos que são de cauda. Que são os produtos que não são a especialidade deles. Porque, realmente, televisão, computador, telefone. E é muito difícil um ser humano normal conseguir, em qualquer canal, ser competitivo. Porque ele tem que conseguir os benefícios fiscais no estado certo, da forma certa. E é um produto de margem líquida muito baixa. Então, a gente está falando de 1% de margem líquida. De 0,5% de líquido. Entendeu? Então, um ser humano qualquer não consegue acompanhar. Tanto que, por isso que o Mercado Livre foi vender os próprios produtos. Eles têm essas categorias. Então, o Magalu está usando para crescer. Magalu tem crescido. A gente tem ido bem, muito bem lá, com utilidade doméstica. Tem performado o brinquedo de uma forma bem interessante. O que precisa mudar, a gente pode falar depois. Tem a ver com precificação. Você me lembra, tá? Que aí eu tenho que tomar o outro lá, que é bom para a memória. Para eu começar. Já vou virar cliente de tudo. E a Luana da Carol já. Então, já vou sair no prejuízo já do podcast. Não vai. Bom, eu já consumi muito, muito, muito conteúdo. O teu também. É, né? Troca vai ser boa. E a Shopee, cara. Ele começou no Brasil, chegou como... Eles chegaram de uma forma... A gente é muito parceiro deles. A gente estava lá semana passada. Então, assim... Eles chegaram no Brasil de uma forma muito agressiva e permitindo tudo. Que é o trabalho que eles estão fazendo agora de limpar a plataforma. De tirar os produtos piratas. De combater, de trazer as marcas, de perguntar, de valorizar quem tira a nota, valorizar essas coisas. Então, isso foi um... Eles pagaram o preço, mas eles cresceram de uma forma astronômica no começo. E cresceram muito com aquele etiquetezinho baratinho, que é difícil de bancar, ainda mais no momento de cenário de dinheiro escasso, que a gente está economicamente falando, para os grandes principalmente, né? A gente, a nossa necessidade, às vezes eu preciso de 100 mil, né? O cara precisa de 10 bi para poder fazer um movimento e tal. Então, é mais difícil para ele conseguir. Mas a Shopee vem crescendo. A gente fez uma reunião recente lá com o pessoal de games. E eles estão performando até Play 5. Se você pegar, é um produto excelente alto. Estão virando ticket. O ticket já passou de 100 reais. Então, isso está subindo. E, cara, muita coisa vende bem lá também. Eles estão abrindo muito o leque. Eles têm muita força na venda. Ainda estão em uma logística de pequenos, tá? Então, quando a gente falar de pequenos produtos, a Shopee vai muito bem. Ah, vou falar de pesados. Eu vendo essa cadeira. Eu vou performar na Shopee? Primeiro, você nem vai conseguir anunciar. A não ser que você use uma cotação de frete próprio, que não é liberado para todos os sellers e etc. Então, aí a gente vai para esse lado. Então, produto pequeno de padrão correio, vamos dizer assim, vai muito bem na Shopee. Legal, legal. Posso continuar? Não, eu queria te perguntar. Assim, por exemplo, de tudo que você falou. Então, para uma pessoa começar uma conta e ela está começando do zero mesmo. De cara, vai no Mercado Livre. Ó, agora a gente pode estar para o Brasil todo, né? Vamos fazer um parêntese aqui. Tá. É legal. O Mercado Livre é o canal que mais vende. Ele é o canal onde, junto com a... A Shopee também, mas junto com a Amazon e Shopee, hoje você consegue fazer muitas estratégias para vender mais. São vários critérios que impactam a relevância. Só que a logística no Mercado Livre é muito importante. Então, se eu estiver numa cidade muito do interior, se eu estiver numa cidade muito afastada, onde não tenha agências de envio do Mercado Livre, o Mercado Livre não é o melhor canal para começar. Porque eu vou ficar no correio. Ah, perfeito. E quem está, tipo, em São Paulo, por exemplo, na grande capital... Você vai ter entrega em 24 horas em mais de 4 mil cidades. E a conta vende mais. E ela vai vender mais. Então, assim, não é que o cara nunca vai vender. Tá. Mas, por exemplo, eu vou pegar um cliente no interior do Nordeste, lá no interior da Bahia. Ele consegue sair vendendo? Ele vai ter que colocar o produto num Full Filmet do Mercado Livre em Lauro de Freitas, que aí ele armazena e expede, né? Para a galera que não conhece o que é Full Filmet. O Mercado Livre tem um galpão, ele armazena os produtos e expede de lá quando você vende direto. Porque aí eu ganho os descontos e oferto o frete grátis mais fácil para o Norte e Nordeste. Mas se ele não tiver capital para dar espaço, que eu estou falando aqui, ele tem que pegar o produto, colocar em estoque lá. Ele tem que... Não, está começando com o que está ali na prateleirinha dele, com o que ele está começando a vender. Então, aí eu recomendaria que ele fosse para Shopee e Magalu como começo. Por que não a Amazon? Mesmo ela sendo o segundo canal. Porque a Amazon é chata para fazer cadastro. Você já está cadastrando lá? Você tem que colocar um cartão de crédito único. Se você colocar alguma coisa errada, ele pode bloquear a conta. Aí você entra. Agora você tem que agendar o Macau. É o único que tem entrevista, né? Você fez a entrevista já? Então, agora eles colocaram uma entrevista para validar se é o mesmo dono do negócio. Aí você entra. Você vai subir um produto. Se ele nunca foi cadastrado, você tem que pedir liberação da marca, da SKU. Então, de novo, eu estou começando. O que eu preciso? Vender. Todo mundo que está começando precisa de dinheiro. Não é mais nada que valida. Não é o fato de você falar, ah, eu aprendi a usar o RP. Eu aprendi. Não, cara. Você precisa ir, nem que seja manualmente, e vender. É isso que vai dizer. Seu produto é da hora, você está acertando o caminho. Então, para vender direto, Magalu e Shopee, se for um caso fora das agências. Mercado Livre. Como é que eu sei se tem? Qualquer conta do Mercado Livre. Pode ser uma conta de usuário mesmo, que ele use para comprar. Ele vai digitar agências Mercado Livre no Google. E aí vai aparecer um link para ele pesquisar. Ele coloca o nome da cidade dele. Se aparecer AGFs, é porque não tem uma agência de envio. Se aparecer papelaria do Seu João, aí é porque tem agência de envio no Mercado Livre. Ele não nasce nela. Ele nasce no Correio. Mas eles estão indo cada vez mais para liberar o quanto antes, as postagens, porque muda muito a lenda. Legal. Excelente dica. Legenda Adriana Zanotto